Ah, ele é ali, Wolfon! Ele aqui, ele tá full iron! Vem, Wolf! Caraca, mas tem muito mob atrás da gente! Vamos nele, vamos nele, vamos nele! Ah, mas a gente vai lutar no meio... Ai, o esqueleto tá batendo... Ai! Vai, Wolf! Fala, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo pra vocês uma partida de Hunger Games há muito tempo que eu não trazia pro canal. Só que tem um porém, Wolfon. Wolfon, se apresenta e fala o porém desse Hunger Games aqui, cara. Oiêêêê, tudo bom com vocês? Eu, Sabrina Sato... É, galera, não sei o que tem de mais nesse Hunger Games. Tá, galera, nem eu e Wolfon a gente sabe direito. Na verdade, eu sei um pouquinho porque eu joguei antes. Galera, esse Hunger Games aqui é um Hunger Games novo que eu vi por aí, num servidor, né, de minigames, que é o seguinte, eles são vários kits diferentes. Esqueçam o Hunger Games da MCPVP e eu esqueci de mostrar os kits pra vocês, mas tem vários kits novos aqui, né? Tem sopa aqui com o cara? Ô, Wolfon, eu não sei. Olha aqui, tem um cara já invisível aqui, provavelmente ele... Acho que ele tá com o kit invisível, alguma coisa assim. E, galera, eu peguei o kit Herobrine, Wolfon. O meu kit, ele... Acho que ele escapa rapidamente, né? Ah, eu peguei um kit ruim pra nós, Authentic. Você pegou o quê? Acho que ele explode quando eu morro. Tá, ok, Wolfon. Tem 28 players, galera. Esse servidor aqui, ele não tem muitas pessoas jogando, porque a galera não conhece muito, né? Mas se vocês curtirem, recomendo que vocês venham aqui e vamos... Nossa, eu quase caí dentro de uma caverna. Preciso só pegar um... O Wolfon, vem aqui pra coordenada, ó, ó. 52 menos 70. Mas, galera, se você já tá enjoado dos mesmos kits, quer uma coisa nova, esse servidor de Hunger Games aqui, ele promete bastante, né, Wolfon? Sim, senhor. Eu mesmo não jogo muito mais os outros Hunger Games, sei lá, não tenho mais vontade. Você tem, Authentic? Não, então. Por isso que eu gosto de coisas novas, né, galera? Novidade sempre é bom. Galera, eu acho que vocês curtem muito novidades, então a gente vai ganhar esse Hunger Games. Por mais que ele seja novo, Wolfon, ainda a essência do outro tá mantido, não tá, velho? Lógico. Ah, porque, como diria meu, grande e velho. Ah, os cactos... Não, 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 tão me derrubando. E cacto não faz... Ai, tomei dano, velho. É, mas paro. Ah, ó um cara invisível aqui, Wolfon. Invisível? Ele tentou me dar um tapa, velho. Ai, meu Deus. Estou fazendo espada, estou fazendo espada. Você quer uma espada? Ah, eu já tenho uma, já. Tá, Wolfon, eu descobri que... Você recusou a minha espada? Recusei, Wolfon. Eu descobri que sopa de cacto não funciona, velho. Deixa eu ver com o cocô abinho. É, cocô abinho não funciona. Eu tentei com o cocô abinho e não vai, velho. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai fazer agora, velho? Ah, deixa eu pegar. Galera, olha, eu tô com o meu kit Herobrine que tem um escape. Ah, tem um cara aqui. Pera, Wolfon, calma. Eu vou te salvar, velho. Vamos lá. Ah, já tem um cara safado aqui, velho, ó. Tem uma menininha. Tem uma menina. Tem uma menina. Ah, Leia Maria da Penha, mano. Matou, matou ela? Boa, Wolf. A gente tem que se encontrar, velho. Onde você tá, velho? Eu estou em 90 menos 70, e você? 90 menos 70? Tá, eu vou ir pra ti. Daí depois a gente se encontra. 90. Ah, peraí. Ih, doido. Eu também tô. 90 menos 70, Wolf? Uhum. Eu não sei se eu vou chegar. Ah, peguei uma vara de pesca, velho. Ah, tá bom pra você, né, busco. Tá apontando. Ah, a minha tá apontando pra você também. Vem, Wolfon. E tem um inscrito aqui, acho que é comigo, velho. Calma, que plan. Tem. A gente tem que descobrir como é que faz comida, velho. Noitenta. Autêntique. Ali, aqui você, eu acho. Ah, vem, Wolfon. Mas não consigo mais correr, não consigo mais correr. Eu também não, velho. Ai, meu Deus. Tá, seguinte, Wolfon, eu tô com uma vara de pesca aqui. Vamos tentar pescar, velho. Vamos descobrir esse hang-a-game junto, velho. Eu também não sei muito bem dele. Vamos, vamos. Ó, eu vou, eu quero saber o que que esse meu hang-a-game... Nossa, olha ali, Autêntique. O quê? O negócio da Herobrine ali, ó. Ah, os totens lá, é do Thor, não é, mano? Ah, tem um cara ali. Pera, vai, Wolfon, vem comigo. A gente tem que pescar aqui. Ah, esse daí, acho que é meu inscrito. Ele tentou me dar um tapa da alegria, mas não deu muito certo. Ai, porquinho, porquinho, vou ter que te enxer. Vai, Wolfon, fica me vigiando enquanto eu tô pescando aqui, velho. Ó, o peixe tá vindo, o peixe tá vindo. Vai, peixe. Vai, peixe. Vai, peixe. E pescar que nada. Wolfon, a gente vai morrer, velho. Ah lá, tá indo, tá indo, ó, o peixe tá indo. Foi! Uhul! Foi um peixinho, Wolfon, já dá um peixe. Como? Como tem? Não, pega, pega a pedra, Wolf. Faz uma fornalha enquanto eu continuo pescando. Vai, pega a pedra, rápido. Ok. Eu vou pescar três peixes, velho. Só que tem que ficar olhando os lados também. Ai, que susto esse cara vindo atrás de mim. É, eu acho que depois dessa nova atualização do Minecraft ficou muito mais fácil pescar peixe, porque agora você sabe quando ele tá indo, tá ligado? Quando a vara não buga. Vai, deixa eu dar uma olhada ao meu redor aqui. Não tá vindo ninguém. Vai, peixe! Eu tô subindo, eu tô subindo. Faz a fornalha logo, Wolfon. Subi, subi. Tô subindo, tô subindo. Ai. Atrás aqui, chegou um cara. Chegou, Wolfon. Vai matar, vai. Matei. Never! Uou! Matamos, velho. Ó, você merece. Wolfon, me dá. É preciso da poção de vida. Vamos jogar aqui, ó, nós dois. Eu tô full. Eu tenho comidinha aqui. Ah, ele me deu poção de... De o quê? De speed, velho. Boa. E mais vida instantânea aqui. Nossa, achei que você ia morrer, atende. Você tá bom agora de comida? Não, agora boa. Nem vou precisar mais ficar pescando, Wolfon. Já tem oito pessoas. Boa, eu ainda quero saber o que é essa minha estrela do Nether faz, velho. Só que eu tô com muito medo de... Ai. Ai, o que foi isso, velho? Acho que eu tô meio caindo. Ah, tá. Nossa, que susto, velho. Achei que tinha mais um player. Tá, Wolfon, faltam seis jogadores contando comigo. O Mr. Morreu? Morreu, velho. Ele faleceu. Olha isso, olha isso, atende. O quê? Olha isso que eu vou jogar aqui. Olha o tanto de espada que o cara faz. Nossa. Aí, Wolfon, eu me pergunto. Pra que isso, né, Wolfon? Vou matar essa galinha também. Desculpa, galinha. Ah, ah, é o player. É o player, atende. Calma, calma. Boa. Nossa senhora. Meu pai amado. Era uma galinha. Tinha uma galinha atrás de você, velho. Eu não cheguei a ver. Nossa. Meu coração. Boa, Wolfon, boa. Ainda bem que você conseguiu detectar o inimigo ao redor, velho. Meu pai amado. Ai, velho. Boa, Wolf. Vamos, vamos que vamos que a gente vai ganhar. Deixa eu só pegar mais comida aqui. Eu percebi que nesse Hunger Games tudo que mexe mata, velho. É isso que a gente sabe até o momento. Ó, tem o Siberian. Ô, Wolfon. Eu devo usar a minha estrela do Herobrine ou não devo, velho? Usou, velho. Eu não sei o que que ela... Não, eu não quero, velho. Vamos atrás do Siberian. Se a coisa ficar alô do Siberian, se ficar muito complicado, daí eu vou e uso a estrela, velho. Eu percebi que eu não tenho nada do kit. Ah, eu acho que o seu kit, você mata... Eu não li muito bem o que o senhor fazia, mas acho que você... Ali embaixo. Você viu ele? Olha o nome dele aqui, ó. Ah, tô vendo. Boa. Aqui... Vai lá, Wolfon. Aqui, aqui, achei. Ah, ele tá na ravina, velho. Ele tá pegando o Iron. Ah, esse daí tá minerando pra gente, né, Wolfon? Vamos derrubar. Cuidado, 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 Wolfon. Meu Deus, pula aqui, eu tenho. Ah, ele aqui, ó. Safadinho aqui, ó. Wolfon. Ai, matei, matei. Matei. Meu Deus do céu, eu tenho tudo bem o coração. Eu quase caí. Quase caí, não. Eu caí, na verdade. Tá, vem cá, Wolfon. Ele minerou pra gente, velho. Dez Irons aqui, mano. Ó, vou fazer um peitoral pra mim. E tem Iron pra ti também ali. Tem com ele ainda? Tenho, tenho. Eu divido aqui contigo. Vou fazer uma espada de Iron. Vai, Wolfon, pega todo esse Iron aí e faço pra você. Vou fazer uma espadinha pra nós. Aqui, ó. Tá, um peixe e uma carne de frango, vai. Ai, que lindo. E de boi, de boi, de porco, né? Tá, eu vou fazer outra fornalha aqui pra ir mais rápido, Wolfon. Ok. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, velho. Eu pulei aqui, ó. Deixa eu olhar isso. Pera. Eu vim pular aqui com você pra te ajudar. Aonde você pulou? Eu caí aqui. Você caiu aqui embaixo, velho. Ó o Creeper ali embaixo, Wolfon. Cuidado, velho. Tem um Creeper. Aqui, ó. Põe. Divide os Irons nas fornalhas ali, ó. Pra ir mais rápido. É suspeito também. É, mano. Toma cuidado, velho. Eu não conheço nada. Ô, Wolfon, você tá com quantos Irons aí com você, velho? Tô com três. E você? Três? Eu tô com um. Tá, ó. Faz um peitoral pra você também. Tem Iron aqui derretendo nesse aqui também. Queimando, né? Tá, faz um peitoral e uma espada de Iron pra você. Assim que você fizer... Quando você fizer, a gente já divide, já vê as outras coisas. Seis? No começo. Nossa, eu percebi que a fome cai bastante, velho. Tá, toma cuidado, ó, Wolfon. Pega aí. Já dá pra fazer um peitoral? Já, já. Certe. Tá, dá pra fazer uma... É, não. Não dá pra fazer bem uma bota. Não, dá pra fazer um capacete. Posso fazer um capacete pra mim? Pode, pode, claro. Então demorou. Eu vou subir pra ver aquela vaca, velho. Mata ela lá. Eu vou levar a fornalha com a gente também. Pra não ter... Pra gente não queimar... Como fala? Item... Queimar as comidas, né? Dos outros. Tem bloco aí, tu entende? Tenho. Tenho até que pegar esses daqui que tão na fornalha. Que eu vou usar pra subir. Mano, essa vaca sumiu, eu juro, velho. A vaca... Eita, Wolfon. Toma cuidado, velho. Pronto, ó. Fiz um... A bússola tá em você ainda. Pera aí que eu tô pegando aqui. Tão aqui... Ai, tá bom. Bota o cara, autentíquico. Tô indo, tô indo. Calma, Wolfon. Vamos junto. Eu ainda tenho que usar a minha estrela do Herobrine, velho. Tô com medo que o negócio vai explodir e vai matar todo mundo. Imagina isso daqui é uma nuke, tá ligado, velho? Ou imagina isso daqui me dar uma espada de diamond e eu até agora não sei, ó. Tá falando assim. Herobrine escape. Unlottable armor. E eu não sei o que é isso. Vai, Wolfon. Vamos lá nos outros jogadores. Que faltam. Ó, tá faltando pro Evil... O Evil 2013. Então ele era mal em 2013, né, Wolfon? Vamos matar esses porcos pra comida. Ó, toma cuidado, Wolf. Eu tô... Eu tô indo lá no... Ó, ele dropou uma maçã, velho. A maçã da sorte. Deixa eu comer a maçã aqui. Essas ovelhas eu tô matando, velho. Mata tudo. Tudo, Wolfon. Tá. Gabriel, Wolfon, vamos. Vamos junto, Wolfon. Vem. Tô indo comendo, aí vamos. Meu Deus, meu mundo não quer girar. Evil 2013. Não vai falar que o cara tá na jungle, né, Wolfon? Não vai falar isso. Ai. Que me... Ai, tô me engano. Que me fufu. Vaca. Vamos ver se essa vaca é. Essa vaca não é. Ela é do bem. Ah, ele ali, Wolfon. Ele ali, ó. Ele aqui, ó. Achei, achei. Vou usar a poção de speed pra ir nele. Ah. Vem cá, Evil 2013. Ah, eu cairé um lobo também. Matamos. Wow, matei sua cópia, Wolfon. Esse era uma cópia sua descarada. Vai, eu vou lá no Bui... Booger... Booger... Bui 50. Nossa, tá muito rápido, o Tentic. Vi um Nelfon. Aqui é questão de status, né, velho? Me espera, o Tentic. Nossa, achei que tinha um cara atrás de mim. Você viu se você tentou fazer com o Cacto, mano? Eu não. Eu queria fazer com o Cocobim, mas não deu certo, não. É, eu também... Acho que... Vamos ver com o Cacto se dá pra fazer a sopa. Dá pra... Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer a sopa com o Cacto. Ah! Você tomou no dano. Tá, com o Cacto também não dá, Wolfon. Obrigado. Vai lá no cara. Ele tá pra... Pra cá, ó. Ele foi pra cá, ó. Ele tá na jungle. Ah, eu acho que ele é um esqueleto. Não, não, não. Não, ele tá apontando pra cá. Você tá vindo comigo? Tô bem atrás de você. Ah, não. Agora mudou pra Creeper Assassin. Ah, ele deve tá perto. Ele deve tá perto. Eu não gosto. Ah, não, não. Olha, tem um Creeper ali, velho. Será que... Ó, mano. Será que é ele, velho? Tenta, tenta. Eu não... Não. Tá, era um Creeper de verdade. Caraca. Não pode ter tudo aqui, né, velho? É, mano. Isso daqui eu não conheço muito bem em Zanguia Game. Agora mudou de novo, velho. Tá, o Creeper Assassin tá pra cá. Vem, Wolfon. Creeper. Esse cara tá se achando um assassino, né, velho? Nossa, agora tá com um mob aqui também. Corre, Wolfon. Nossa, mob não. Tá, tipo... Ah! Essa galinha. Não, não é. Olha aqui, ó, o cogumelo. Olha ele aqui, Wolfon. Ele tá... Cara, vamos, Wolfon. Vem, ele tá sem nada. Ele tá sem nada. Ah, achamos, achamos. Ah, já deu um hit, vamos? Deu um hit. Matei, matei. Nossa! Vamos ver se cogumelo dá pra fazer sopa, Wolfon. Pega aí. Quando eu mato os zumbis. Vê se dá pra fazer sopa com o cogumelo. Deixa eu tirar esse zumbi aqui. Uou, vai. Eu falo, faltam mais dois caras apenas, velho. Vou tirar esse aqui. Ai! Uma aranha. Uma aranha. Caraca, Wolfon, tem muito mob, velho. Vambora. Vamos... Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Tem muito mob, Wolf. Tem um Joker aqui, um Creeper. Meu Deus. Meu Deus, quanta coisa. Caraca, velho. Do nada apareceu muito. Nossa, olha esse deserto, Wolf. Tem muito mob. Eu te perdi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá. Vamos lá no... Ah, você lagou pra mim. Não, Wolf. Ai, vai, Wolfon. Aqui, aqui, aqui. Vamos junto. Caraca, velho. Esse Hunger Games diferente dele, acho que ele tem muito mob, velho. Olha isso, Wolf. Nossa, olha você lá na frente, meu Deus. Vambora, Wolf. Vambora, vambora. Tem muito Creeper, velho. Olha aqui, vindo o Creeper pra cá e eu preciso... Ah, ele ali, Wolfon. Ele aqui, ele tá full iron. Vem, Wolf. Tá ele, tá ele. Caraca, mas tem muito mob atrás da gente. Vem, vem. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Ah, mas a gente vai lutar no meio... Ai, o esqueleto tá batendo... Ai. Vai, Wolf. Ai, vou sair. Não, eu não usei a estrela do Herobrine, velho. Você morreu? Morri. Não, detente. Não, velho. Olha isso. Wolf, tem um apocalipse zumbi. Você matou ele, velho? Matei. Porra, faltou um cara só, Wolfon. Vai nele, velho. Ai, com esse calma eu tenho que recuperar minha vida. Nossa. Ô, Fon, toma cuidado. Eita. Toma cuidado se eu não morrer pra esses mobs aí, velho. O esqueleto vai te dar com a flecha. Foge, Wolf. Corre. Vai, vai, vai. Vai indo atrás do outro, Fon. Calma, eu não posso olhar pra você ainda, velho. Vai. Vai, Fon. Eu confio em você, cara. Comida, comida. Eu não tenho comida. Não tem mais nada, velho. Deixa eu ver onde que o outro cara tá. Ó, ele também é esse bombástico, Fon. Um rebuscrito. Um rebuscrito. Um rebuscrito. Você tá com quanto de vida, Wolf? Um, 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 corre. Vai, corre. Você tá com... Sua vida tá recuperando, velho? Nada. Ah, meu Deus. Mata. Come, 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 come. O esqueleto tá indo atrás de você, Wolf. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, nossa, ele aceitou tacar a flecha e passou direto, velho. Vai, Fon, vai na direção do outro. Eu vou lá no Lorde. Um, dois, três, quatro. Vou engastear alguma comida, senão eu vou morrer. Ele tava dentro de uma caverna, Fon. Olha, ele tá... Ele não tá totalmente full iron. Ele tá mais ou menos, velho. Tem uma aranha atrás dele. Vai, vai que vai. Ah, não. É o esqueleto. É o esqueleto. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Caraca, velho. Olha, o cara xingou, velho. O Lorde ganhou, velho. Ah, que legal esse Hunger Games aqui. Ô, Fon. Cara, eu quero saber o que a estrela do Harry Brynn faz, velho. Ai, ai. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem gostado desse novo Hunger Games aqui, ele parece ser um pouco mais desafiador, né, O Fon? Nossa, muito, muito. Eu falo, me desce muito rápido esses mobs. Nossa senhora. Sim, galera. Se vocês tiverem gostado desse Hunger Games, eu vou deixar o IP dele na descrição pra vocês verem se acabarem curtindo e jogarem também, né? É basicamente isso. O Fon, quer falar alguma coisa, cara? Eu queria mandar o esqueleto que me matou pra... Colher flores, né? É. Colher flores aqui, ó. Mas, galera, deixa o like favorito aqui no canal do Tentic e eu queria falar que eu não gosto do Tentic, né? Mas é isso, galera. O Fon me ama, sim. Eu sei que ele me ama. Mas é isso. Valeu, galera. Falou. Fui. Galera, eu voltei aqui no Hunger Games porque eu quero saber o que esse kit Herobrine faz. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Ah! Não faz nada. Ok. Será que tem que esperar o tempo de invencibilidade? Tá, eu vou esperar o tempo de invencibilidade passar aqui e eu quero ver o que esse kit vai fazer. Tá, galera. 10 segundos aqui. Já tá vindo. E eu encontrei uma vila. Só que o cara parece que entrou nela. E eu vou clicar agora com o botão direito. Ah! Ah! O que esse kit faz? Tá, eu vou bater nesse cara com esse kit. Vamos ver aqui com essa estrela. Moço, deixa eu ver aqui o que o meu kit faz. Vai! Usa! Esse kit não faz... Ah! Meu Deus. Meu Deus, velho. O kit não faz nada, galera. Nossa, fez um barulho, velho. Eita! Fez um barulho e não aconteceu nada. Galera, é. Definitivamente eu não sei o que esse kit faz. Tá, eu jogo ele fora, então. Meu Deus, que kit horrível! Uau! Deus! お where? Tchau! Come on, cara. Você tá me dando sininho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.